Olá, o tema da palestra que eu vou apresentar hoje é ajuste de funções aos dados infectados por coronavírus. Eu me chamo Rubelmar Neto e esse daqui é o meu e-mail para contato. Essa é uma das palestras do evento do Hackathon Raccovid-19, promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Fundação Oswaldo Cruz e Laboratório Nacional de Pesquisa Científica. Tem várias instituições parceiras, dentre elas a Wolfram. Essa palestra é toda desenvolvida em Wolfram Language, no software Wolfram Matemática, nesse caso utilizando o ambiente de apresentação. Nessa apresentação eu vou mostrar o ajuste de uma função, de um modelo a partir dos dados da China, depois da Itália, Estados Unidos, Brasil e por fim a comparação. Como fonte de dados, eu utilizei os dados da WorldMeters. Aqui pode ser visto no site WorldMeters, no caso para a Itália, mostrando aqui os dados da Itália, pode-se ver os valores numéricos aqui na curva. Então, eu queria mostrar essa minha fonte de dados. E aqui, utilizando a China, os dados foram usados até dia 10 de abril. Vocês já vão entender porquê, porque até dia 10 de abril o país já tinha alcançado, tinha estabilizado praticamente os casos. O primeiro dia que estava disponível lá no bonde de dados do WorldMeters, ele apontava 571 casos. E eu vou utilizar esse valor como referência para os próximos ajustes também. Então, a primeira pergunta a ser respondida era se essa variação da função, ela poderia ser representada através de uma função, se isso seria possível. E a primeira tentativa foi utilizando o ficha Minitab, que tem um catálogo de funções. E após alguns testes, após uma pesquisa, eu consegui um resultado satisfatório utilizando o modelo de crescimento logístico, onde são necessários os ajustes de quatro constantes. θ1, θ2, θ3, θ4. θ1 representando esse limite superior, θ2 o limite inferior. θ3, esse ponto seria o ponto da abcissa que representa o intervalo médio da variação, que vocês vão ver que é justamente o ponto de máxima derivada. utilizando a função FindFit do Wolfram Matemática, chamando aqui o bante de dados que eu mostrei acima, apenas o que é necessário é chamar um modelo, no caso o modelo foi esse modelo justamente de crescimento logístico, mas eu poderia ter construído, poderia ter feito qualquer variação que eu quisesse nesse modelo. Isso daqui é uma ferramenta muito útil, já usei bastante. E aqui, como está sendo realizada uma regressão não linear, eu não estou, no caso aqui, utilizando o MMQ, não poderia para esse caso, lembrando que o método dos mínimos quadrados é válido para funções polinomiais, tanto de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mas nesse caso, aqui não é uma função polinomial. E eu não poderia implementar o MMQ por conta dos coeficientes. Então, aqui nesse caso, uma regressão não linear. E para uma regressão não linear, costuma-se dar valores para nortear, vamos dizer assim, o método. E no caso, eu coloquei aqui o valor de C1, que seria esse limite inferior, acima de R$ 75 mil. É como se fosse uma ajuda para o modelo. O valor de C2 acima de R$ 500, justamente porque o primeiro dia que a gente está com o valor acima de R$ 500 casos, C3 de R$ 12, poderia ser um pouquinho mais. Esse ponto médio nós vamos mudar aqui pelo vigésimo dia, mas eu coloquei 12. E com esses, vamos dizer assim, chutes iniciais dos valores das constantes, obtive esses valores das constantes desse modelo utilizado. O que forneceu esse ajuste. Em vermelho a gente está vendo a função ajustada, em preto os valores oficiais divulgados. E obtendo a derivada dessa função, aqui no caso está a função x, que eu aproximei logo acima, que eu defini logo acima, somente ele chama, utilizando o símbolo de derivação, e já aplota o derivado. A derivada dessa função, deixa eu mostrar novamente, do número de casos pelo tempo em dias, fornece justamente aquela curva, que a todo momento é a preocupação dos governos, de achatar a curva. É essa curva aqui que a gente quer achatar, que é a curva de número de casos por dia, ou de novos casos por dia. E sendo justamente a função do isolamento, é tentar fazer com que esse pico, esse valor máximo dessa curva, fique abaixo do limite de tratamento do meu sistema de saúde. Esse é praticamente o objetivo principal do coronavírus, ou do isolamento, desculpa. Então, passando, aqui estão os dados da Itália, Estados Unidos e Brasil. Da Itália, Estados Unidos e Brasil, eles têm dados abaixo do número de 500 casos. Eu selecionei o dia a partir do qual foi ultrapassado o número de 500 casos, e esse considerei como dia 1 para os ajustes. Então, no caso para a Itália, foram coletados, essa apresentação, ela está sendo realizada no dia 12 de maio, foram coletados até os dados de ontem, no caso, 11 de maio. Então, considerando o dia 1, o dia onde foram ultrapassados os 500 casos, até o dia 11, daria 75 dias. Então, coletando aqui para esse intervalo de 80 dias, mesmo intervalo apresentado anteriormente, que foi mostrado nos dados da China, aqui estão os dados reais, no caso para a Itália, e realizando o mesmo método, foram obtidos essas constancias, e por fim, esse ajuste. Onde nota-se que o ajuste não ficou tão bem realizado quanto no caso anterior para a China. Aqui, ou poderia ser uma questão de testar um novo modelo, ou outros chutes iniciais aqui das constantes. Então, obtendo aqui a curva de novos casos por dia, obtemos essa relação, não ficou tão bem ajustado, os dados reais. Aqui, agora, para os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, aqui os dados reais, oficiais divulgados, os valores das constantes obtidos pelo mesmo método, lembrando que eu estou usando o mesmo modelo em todos os ajustes. Aqui, o dado obtido via o ajuste, que indicaria que os Estados Unidos não estão tão longe da sua assíntota, tão longe de equilibrar o número de casos. E, por fim, aqui o ajuste da curva do pico do número de novos casos. E, agora, o que eu queria mostrar? Já que essa curva em azul é a primeira derivada da função ajustada, no caso, agora eu estou interessado em saber quando vai ocorrer o pico. E o pico vai ocorrer no ponto onde a derivada dessa curva em azul, que eu estou mostrando agora na tela, ela é nula. Então, a sua derivada nula, na verdade, é a segunda derivada da função ajustada, já que essa curva aqui é a primeira. Lembrando por que essa derivada nula, que é o ponto onde eu tenho uma mudança de crescimento para decrescimento, e sendo esse ponto de máximo, onde, pela teoria do cálculo, a derivada, derivada nos pontos de máximos e de mínimos, ela é nula. Então, chamando a função solve do Wolfram, o que eu estou colocando aqui? A segunda derivada, quando ela é igual a zero, e o domínio, e o domínio de 10 até 60, no caso. Peguei aqui de 10 até 60, eu estou apontando que esse pedido para ele obter esse ponto, onde a segunda derivada da função ajustada é nula. Obtive, então, o valor de 42,55, arredondando 43, e considerando que aquele primeiro dia, onde foram ultrapassados os 500 casos, ele foi 8 de março, o pico, então, do número de novos casos por dia, se encontra em 20 de abril. Ou seja, hoje, 12 de maio, esse pico já está para trás. Aqui no caso do Brasil, o dia de casos 55, considerando o dia 1, de onde foram ultrapassados os 500 casos, no caso, 529, a partir dos dados oficiais divulgados e disponibilizados no WordMeters. As constantes ajustadas. A curva, deu para ver que ficou um ajuste relativamente bom. aqui o número de novos casos, conforme disponibilizados, conforme dados oficiais, e aqui a curva, que é justamente a derivada da minha função ajustada, que é a curva de novos casos por dia. Mas vale um alerta aqui. O modelo que está sendo utilizado, ele não é um modelo fenomenológico. Eu não estou considerando, por exemplo, contágio do vírus, o número médio de pessoas que cada infectado entra em contato. Não considerando nada disso. O modelo dessa natureza seria mais apropriado e mais acurado, inclusive. O que eu estou fazendo é apenas ajustar uma função aos dados. Já que eu estou fazendo isso, esses dados, se eles estiverem errados, consequentemente, essa função também está totalmente errada. E no caso especial do Brasil, tem aquela questão. A subnotificação, de acordo com as evidências apontadas até a presente data, hoje, dia 12 de maio, ela está muito elevada. Alguém poderia argumentar, ah, mas houve, existiu subnotificação em outros países também, Estados Unidos, Itália e tudo mais. Isso é verdade. Seja até por motivos de exames mesmo, até não conseguir fazer exames a tempo e tudo mais. Só que no caso do Brasil, o que as evidências estão apontando é que essa subnotificação está muito maior. Então, esses dados aqui não estariam representando muito bem a realidade. talvez um ajuste mais correto pudesse ser feito, talvez fosse mais acurado, mais próxima da realidade, seria, infelizmente, através do número de mortos. Seria um dado, talvez, com uma subnotificação menor, mas eu não saberia dizer. Então, realizando o mesmo caso, aqui, desculpe pelo errinho, o errinho que está na tela, está o cálculo do peito de novos casos a partir do dia 1 quando foram ultrapassados 100 casos. Não, quando foram ultrapassados os 500 casos. Então, realizando o mesmo procedimento mostrado nos Estados Unidos, obteve-se o valor de 65 dias, sendo o primeiro dia, o número de foram ultrapassados os 500 casos. E, no caso, esse dia foi 18 de março, então, o cálculo do pico do número de novos casos se deu no dia 22 de maio. Estamos hoje no dia 12 de maio, ou seja, ainda vai ocorrer. Aqui, a comparação, primeiramente, de dados experimentais, fica até difícil mostrar, devido, aqui, os dados reais, no caso, Estados Unidos, Brasil e Itália, os dados de número de novos casos por dia, e, em relação, as funções ajustadas, né? Aqui, para a China, Itália, Brasil e Estados Unidos. No caso, dá para ver que, pelos dados utilizados, pelos dados oficiais divulgados, o Brasil vai ter um número total de casos abaixo dos Estados Unidos, acima da China e Itália, mas abaixo dos Estados Unidos. Em relação ao número de novos casos, é a mesma coisa, né? O pico, né? Desse número de novos casos por dia estaria abaixo do pico contra os Estados Unidos, mas, novamente, vale o alerta. Se essa subnotificação no Brasil estiver realmente muito maior que a desses outros países, isso me explicaria, dizer que, na verdade, esse pico, ele poderia estar bem mais próximo dos Estados Unidos, quem sabe, até pode vir a ultrapassar. O tempo vai dizer, né? Conforme for significando corretamente os resultados. Bem, obrigado, pessoal. É isso. Eu queria mostrar um pouco da utilização da Wolfram Language para ajuste, tratamento de dados, plotar gráficos e tudo mais. Encontro vocês, né? Que estão inscritos no Hackathon no dia 15, ok? o que eu puder ajudar, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.